Então galera aqui da live direto e galera que tá no YouTube, chegamos aí, né? Vamos fazer um vlogzinho rápido aí, um videozinho rápido pra você ficar por dentro, obviamente ter as informações, a galera que tá sempre no YouTube e quem tá aqui acompanhando direto em live, relembrar um pouquinho do que aconteceu e relembrar os próximos horários, apesar de que agora não falta mais quase nada, porque hoje nós já estamos no sábado, tá? E o sábado ele tem às 14h, a semifinal 1 e às 17h30, horário estimado, tá? A semifinal 2. Por que horário estimado? Porque existe um mundo que possa demorar mais do que 3h30 uma semifinal, né? Lembrando também pra título de curiosidade que hoje meio-dia e 45 a gente tem o player da década, tá? O jogador da década, a gente vai tá aqui em live e vai falar, tá? E hoje terminando, tá aí, estamos tentando ver, mas não deve ter alguma coisa, né? Mas sempre ao final, né? Acabou o jogo, tem um certo atraso até o Michel sair de lá e etc, né? Mas após o jogo temos os donos da bala, você já sabe isso, não vacila mais. No domingo, tá? Amanhã a gente tem também aí cedinho, acredito que por volta aí das 9h, a central do Major, tá? E a gente vai, se Deus quiser, com tudo aí, com a fúria, porque às 15h a gente tem a final. Lembrando que meio-dia, na verdade a gente quer uma hora, né? Eu sempre confundo esse horário, peço perdão se for uma hora ou meio-dia, tá? Mas uma hora a gente tem o showmatch da LG Antiga versus Panatic, tá? Então, cara, isso aqui é o que você precisa saber de domingão, tá, galera? Desses dois dias que tem aí, sábado e domingo, beleza? Vamos entrar, então, vamos entrar na parte jogo, né? O que aconteceu? Então, pra você lembrar como chegamos aí nessa semifinal, tá? Vou dar um zoomzinho aqui, mas pra você lembrar como chegamos nessas semifinais, a gente teve Outsiders ganhando um jogo tranquilo da Panatic, um jogo que o Jamie falou que o jogo foi difícil, tiveram que fazer muitas adaptações, mas o resultado mostrou outra coisa, Outsiders foi bem dominante, inclusive, espera que eu vou mostrar alguns stats do campeonato pra vocês terem essa noção. Óbvio que a gente precisa também, às vezes, controlar o adversário que cada um tá pegando, né? Então, Outsiders vence a Panatic por 2x0. Dos times que estão classificados pra semifinal, você já pode ver aí, Maus, Fury e Heroic, há de se esperar que qualquer um desses vencesse por 2x0 também a Panatic, tá? Então, claro que é um baita resultado pra Outsiders, mas há de se esperar, tá? Há de se esperar que os times ganharem. A gente consegue ver também que no dia 10 a gente teve a Maus ganhando da Cloud9, que foi o grande upset dessas quartas de final. Óbvio, pelo forma como a Cloud9 também tava crescendo no campeonato, pelo favoritismo da Cloud9, né? A gente pode ver FURIA e NAV, que internacionalmente também é considerado um upset, a FURIA não era favorita, mas pelo modo que a NAV estava jogando o campeonato e que a FURIA estava jogando, você via um jogo muito mais equilibrado do que Maus e Cloud9, apesar da Maus tá fazendo um ótimo campeonato. Eu acho que o grande upset, se é que pode ser que é um upset, mas é uma pequena surpresa aí, a Cloud9 perdeu pra Maus, inclusive a Maus que no terceiro mapa começou de TR, né? Bem semelhante aí, o que a Cloud9 gostava de fazer, né? Começar de TR, nesse caso a Cloud9 começou de CT e a Maus conseguiu aí uma ótima vitória. Ontem a gente teve a herói que vem sendo a Spirit por 2x0 e isso vale um baita ponto, né? Pra você aí. Não sei, a galera mais vai comentar sobre a FURIA, mas eu acho que vale um grande ponto pra vocês aí que acompanham no YouTube, que estão falando, eu vejo muitos comentários da galera que, né? Fala do CS geral, foi um jogo que mostra uma certa preocupação com essa herói, viu galera? Porque foi um 2x0, apesar do overpass ter sido equilibrada, foi um 2x0 em que não se esperava que a herói que tivesse tanto controle do jogo assim, porque a overpass chegou um momento também que estava 13x7 com a herói de CT, então apesar do jogo ter sido 16x14, há um mundo que você olha isso aqui e fala, cara, esse herói que aí tá debaixo do radar, mas calma lá, né? Ganhar da Spirit assim não é um resultado pra se jogar fora. E a Spirit que faz outro ótimo Major dessa vez, ela foi pior do que o último Major, porque no último Major chegou na semifinal, entre os quatro, mas cara, sendo muito sincero, eu acho que a Spirit se finca como um grande time. A Spirit entra aí talvez no patamar, agora a FURIA buscando outro, mas no patamar de Outsiders, FURIA, eu acredito que a Spirit vai pintar muito o campeonato 2023, pelo menos o começo, e acredito que a Spirit não deva jogar fora, porque eu acho muito difícil nesse momento ver essa Spirit fora de um top 16, né? Então eu acho que essa Spirit valeu, valeu. Cloud9, eu esqueci de passar, Fanatic valeu, valeu também, reconstrução da Fanatic que termina com um top 8 de Major, ótimo. Cloud9, eu já vejo, eu já acho que a Cloud9 tá chegando num ponto que eles precisam dar esse salto, né? O time é bom? É bom. A galera é boa? É boa. Mas eu já vejo a Cloud9 como mais preocupante o caso da Cloud9. Eu acho que a herói que a Cloud9... Podemos ver mudanças aí na Cloud9, tá? Podemos ver mudanças na Cloud9. Pode ser que não também, né? Essa galera aí, eu acho que se eles tiverem a cabeça fria, eles sabem que tá faltando engrenar algumas coisas, mas eu acho que já dá pra ver mudança. E claro, pra finalizar, FURIA 2, Nave 1, a FURIA vencer venceu de maneira, cara, convincente e histórica aí pra gente. Eu postei que friamente esse jogo começava 1x1, que é a mesma coisa que eu já falo da semifinal. Friamente, Heroic e FURIA já começam 1x1, né? Até nesse caso, com mais chances da Heroic... Teoricamente, a Heroic teria mais chances de fazer 2x0 do que a FURIA, né? Calma, tá, galera? Friamente, né? Ninguém quer ter friamente, né? Então, friamente seria 1x1 esse jogo, porque seria muito difícil a FURIA ganhar NUK da Nave, né? Como vai ser difícil a FURIA ganhar Inferno ou NUK da Heroic? Mas seria muito difícil também, a Nave não estava tendo Anciente Overpass, cara. Overpass da Nave é boa, mas acho que a FURIA estava mais preparada e sobraria Mirage. Foi o que aconteceu, porém, pô, acertei. Não, não acertei, apesar de 1x1 acertei, mas o modo como aconteceu foi muito diferente, porque a NUK da FURIA, a FURIA teve muitas chances de ganhar o jogo. Então, esse jogo esteve muito perto do 2x0 FURIA, né? Perdemos aí 3 forçados no geral do jogo inteiro, né? Então, assim, Clunts também, apesar de a gente ter ganho, mas assim, não importa, jogo grande é assim, às vezes você vai perder, mas assim, 3 forçados e 1 herói, né? 1 com 2 armas herói, exato, né? Fora, né, o 5x2 ali, né? Também era meio que um forçado, né? Então dá até pra encontrar um 4 praticamente, né? Mas assim, a FURIA jogou bem a NUK, né? E quando você joga um mapa, quando você taca um mapa, um map pull bom, não significa ganhar, né? Se o map pull você é bom, não significa ganhar todos os mapas. Se você ganhar todos os mapas, você não precisa de map pull, você é o melhor do mundo sem fazer, né? mostra que a FURIA vem com um preparo muito legal. Então essa NUK foi muito legal, a FURIA jogou de igual pra igual, teve chances de ganhar, como a gente tava falando, mas não ganhou, a nave é forte. 1x0 nave. Quando a gente vai pra Anciente, eu brinquei lá no estádio, falei, cara, aqui seria muito legal a gente fazer 6. Eu sei que 6 talvez seja pedir demais, mas seria muito legal que a gente conseguisse fazer esse 6. Pra não pedir demais, eu aceito um 5. Nós fizemos 10 de TR. Esse jogo chegar até 10x3, né? Assim, a gente foi muito bem, a Anciente da FURIA foi assim, é algo que não tem nem muito o que falar. Foi um jogo, apesar do jogo ter sido 16x10, porque a nave ganhou o PISTOL, né? No segundo half, ganhou o primeiro armado, meu amigo do céu, cara, esse jogo aqui foi totalmente controlado, esse jogo aqui não teve nem. Não teve friamente ali, você olhava o jogo, começo de TR da FURIA, você falou isso, só que acabou, né? E tecnicamente é um jogo que a gente vai analisar, tá? Pós-major, é legal, né? A gente sempre faz essas análises pós-major de times, né? No caso do major passado, a gente focou na FaZe e na Spirit e eu acredito que a FURIA com certeza estará nessas análises aí pós-major de técnicas, né? E modos de jogo que são muito legais. Então, parabéns, FURIA, tá? Uma baita vitória. Pra quem é brasileiro, acho que todo mundo já sabe, né? Tudo que aconteceu, como foi tudo legal aí, como as coisas foram interessantes e históricas pra FURIA, né? E já já a gente também aqui na live aí com as mensagens liberadas, a gente conversa mais, mas você que tá no YouTube, comenta aí o que você achou também e se você concorda desses dois mapas e aí fomos para Mirage e na Mirage, é... foi a tônica desse major, né? Um começo bem mais nave, um começo bem mais nave, tá? A gente ganha os primeiros... o pistol, o primeiro armado, parece que a gente vai emendar um jogo bom e de repente a nave chega junto, a gente ganha clunts e rounds importantes, faz um 6x6, a nave acha o 6x6, né? Mesmo com os clunts importantes 6x6, a gente acha que há outro round importante que quebra a nave fazendo a gente fazer 8x6 e no último round eles ganham 8x7, um resultado muito bom pra nave, né? Quando você começa perdendo de 4x0, você fazer 7 rounds de TR no último mapa ali, tá bom. Muito bom pra FURIA que ganha o pistol, né? Importante pra FURIA pra caramba ter ganho o pistol, mas logo depois a gente perde 2 armados seguidos e tudo parece encaminhar pra um paredão da nave, pra um CT da nave muito bom, até obviamente ser a tônica desse major. Isso vai pra você que tá em casa, mas principalmente pra galera que tá na arena. Quando começa a chegar nos momentos decisivos, as coisas começam a pegar e a torcida começa a inflamar, o gaules começa a inflamar, todo mundo entra e emana uma energia. O time da FURIA tá sabendo usar isso, é inegável isso, eles estão sentindo essa parada também e a FURIA consegue aí praticamente mudar o jogo, é round que a gente acha que os que ia perder e o cara não tinha defuse. Então assim, muda tudo, muda tudo o que acontece e a gente consegue não só, né, fechar o jogo, como fechar o jogo com 8x3 de TR, né? Então foram os dois armados e um eco que a gente perdeu, que fez o jogo ficar 3x2 pra nave de CT e depois a gente fechar o jogo e com essa miragem linda aí, a gente vai pra semifinais e a gente sabe, né, que as semifinais aí, né, galera, estão, então, que a gente falou, hoje outsiders e maus, deixa eu até voltar aqui no, né, então a gente consegue completar, completar o nosso, a gente tem aqui então maus versus outsiders e a gente tem na outra semifinal herói que versus FURIA, tá? Legal, galera, vou mostrar pra vocês agora então, pra gente completar esse vídeo no YouTube, os stats dos times até agora, tá? Apenas da segunda fase até agora, beleza? Da segunda fase até agora. Então, é muito legal a gente ver, né, que a FURIA é o time que lidera aí com 5% de diferença o número de rounds vencidos, né? Óbvio que alguns desses stats não vão contar muito, tipo rounds vencidos, o que importa é você vencer mais round que a herói que agora, né? Mas algum desses stats conseguem trazer algumas informações importantes pra gente. De bati pronto, tá? E é isso que eu quero comentar pra vocês e a gente falou no primeiro dia, né? A gente falou no final da primeira fase, de bate pronto que a gente consegue ver aqui. Olha que legal esse confronto FURIA-Heroic, né? Que é um confronto em que ambos têm uma taxa de multi-kill muito alta, mas a gente tá com uma taxa de 4 versus 5 gigantesca nessa segunda fase, nesse playoff. 45.2, guys. Isso aqui, se você olhar, olha só, isso aqui não é stats nem de campeão. Você vai falar, como assim, a FURIA? Isso aqui não é stats nem de campeão. Campeão termina a major com 37%, 38%. Nós estamos nesse momento com 45.2, cara. Praticamente metade dos rounds que a gente tá com 45 a gente ganha, né? Tipo assim, isso tá chamando uma atenção muito grande da FURIA e o interessante desse confronto é nós temos dois times, acompanha o mouse, dois times que tem uma taxa de multi-kill alta, um time que ganha muito 4 vs 5 contra um time que ganha muito 5 vs 4, né? Então, cara, vamos, vai analisando, vamos analisar durante essa semifinal, né? Quem vai sair melhor dessa briga de stats, né? Porque ao mesmo tempo, óbvio, a gente tem que comentar que a Heroic dos times semifinalistas é o que tem a maior taxa, inclusive 5% a mais de converter 5 contra 4, né? Então, meio que ali é uma espada contra um escudo. A espada mais forte contra o escudo mais forte. Quem vai ganhar? Óbvio que não é só o 5 vs 4 que vai fazer diferença. A gente consegue ver que a Heroic, pra você que tá meio que embaixo do radar da Heroic, a gente consegue ver que a Heroic tem a taxa de trade, a maior taxa de trade do campeonato, 24.5, tem o maior ADR de utilitários do campeonato, sendo que isso é um ponto que tem sido fraco da Fúria, 19.4 contra 34.7. A Heroic dá dano, o dobro de dano de granada da Fúria em round. Dane-se, porque não importa, se a Fúria matar com arma tá valendo, né? Eu sei, tá? Mas é só pra gente ter um entendimento do que leva esse Heroic pra semifinal, né? Que é um time que tem uma base de jogo que a gente sempre viu, né? Reações rápidas e uma base de jogo da Heroic muito boa, né? É um time que, na última foto vocês vão ver, então a Heroic também tem, né? De Flashes a gente tem Heroic Outsiders, obviamente, que o Jamie, né? Se tem uma coisa que os times do Jamie são bons também, são utilização de Flash, né? Utilização de Bomba também, 25.4, um número alto. A gente vê que os dois times Flash assist, né? Pra quem não sabe o que é FA. Então, cara, a gente vendo isso daqui, a gente consegue colocar um porquê, né? A Mousesports acaba caindo um pouco fora do favoritismo desses três, tá? A gente tem um leve favoritismo da Outsiders e Fúria Herói que a gente tem. Um time, como eu posso dizer, mais baludo, né? Porque quando você ganha 4x5, normalmente, né? Um time mais baludo contra um time que... E é muito pouca diferença, tá, galera? Porque a Fúria tá jogando muito também, mas... A gente tem uma equipe, eu acredito que a equipe mais equilibrada desse Major. Acredito não, eu posso falar... E vocês estão me entendendo, espero, né? Não tô querendo dizer que é a melhor equipe. A equipe mais equilibrada desse Major, na minha visão, de longe é a Heroic, né? A equipe que consegue manter aí essa parte de equilíbrio. E aí, pra você, você termina vendo que... Por exemplo, aqui a gente tem os stats do Major, né? E o primeiro jogador da Heroic que aparece é o Cajun, né? Com 1.16, a gente não tem outro jogador da Heroic. A gente tem os cinco jogadores da Fúria, o Cajun entre eles, e não tem mais nenhum da Heroic, né? No top rating, né? Quando a gente vai olhar Outsiders e Mouses, a gente tem um jogador da Mouses aqui, três da Outsiders. Então, é o confronto, né? De times que estão performando, jogadores que estão performando, né? Muito claro que a Heroic também está performando, tá, galera? Vocês conseguem entender, mas... O que eu quero trazer com esses stats, pra abrir a sua opinião aqui embaixo, tenta opinar isso do jogo, né? Pra abrir a sua opinião, é que a gente tem dois times que chegaram muito com a força em conjunto e com duas boas estrelas ali, vamos dizer. Cajun pela Heroic e Frozen pela Maus. Óbvio que a gente tem bons jogos do Torze, óbvio que tem bons rounds do Stavni, mas isso aqui é o campeonato. Então, se você olha o campeonato, você vê um cara da Heroic e um cara da Maus, você consegue colocar que a força em time deles, né? Tá sendo muito mais importante, né? Quando você vai olhar, por exemplo, o FURIA, que é o adversário da Heroic, você tem o Cacerato em segundo, o Yuri em quarto, o drop no top 10 do campeonato, né? E aí, ainda não foi sem querer, não. Não cabia mais o resto da foto. E sem caber, a gente ainda vê o Arte, o save, 1.9, 1.08. Os cinco jogadores da FURIA estão na foto dos top players, né? Enquanto a gente tem só um da Heroic, que é o Cajun, né? Quando a gente vai falar da Outsiders, a mesma coisa. A gente tem só um da Maus, a gente tem o Flea, o Jay em terceiro, o Feynman em quinto e o Fleet por aqui. Então, cara, são stats, né? Que trazem pra gente aí e trazem pra você aí escrever no YouTube, deixar a sua opinião. A galera que tá em live, a gente vai conversar agora também por mensagem. Mas, deixar a sua opinião do que você acha que pode ser determinante nessas semifinais aí. Quais são os grandes pontos? O que a gente precisa? Só manter a nossa performance individual, a gente leva. Também acho legal, né? O que a gente precisa? Pô, precisamos controlar um pouco mais o estilo da Heroic de converter 5x4. Então, precisamos estar mais esperto e não ficar toda hora, né, dando esse 5v4 pra eles, apesar de ser algo que foi uma característica boa da FURIA. Então, a torcida, óbvio que tem aí. Então, assim, são várias coisas na parte estatística. Quando a gente vai pra parte mapa, ambos os times, FURIA e Heroic, vetam Dust2. Então, a grande pergunta de hoje é quem vai vetar Dust2? Quem que vai tirar essa Dust2 nesse primeiro veto? Pode ser que ninguém tire? Pode ser. Pode ser que a Heroic tire querendo forçar uma Vertigo? Pouca gente fala isso, porque muita gente coloca a FURIA... A FURIA tem que tirar Dust2. A FURIA não tem que tirar Dust2, porque a FURIA pode tirar o Inferno, por exemplo. Eu acho que nesse momento faz mais... De verdade, pré-jogo, faz mais... Apesar de que a FURIA tá querendo jogar NUK e tá querendo jogar Inferno. Tá, galera? Mas, faz mais sentido se alguém for arriscar nesse momento que seja a FURIA. Vamos ver quem vai ser. Por quê? Explico. Porque pra Heroic, um pique vertigo da FURIA não é algo que a Heroic queira tanto correr. Não é algo que a Heroic queira tanto correr. Então, a Heroic, se ela não vetar Dust2, ela vai vetar o quê? Ela pode escolher ali pra deixar um terceiro mapa o que ela quer? Tudo bem. Mas eu acho que a Heroic... Eu não sei se a Heroic quer fugir dessa vertigo. Então, eu acho que assim, pra Heroic, eu não vejo, nesse momento, uma Heroic que vá tão preocupada assim. Nem a FURIA, pra ser sincero. Mas, o que vocês acham? Eu também posso estar aí. O veto agressivo da FURIA com certeza seria a FURIA tirar dessa Heroic em vez dela tirar Dust2, seria da FURIA tirar dessa Heroic a Nucky ou a Inferno. A Heroic tem uma Nucky muito forte, 85% nos últimos meses, e uma Inferno muito forte também, 75%. A FURIA não tá com medo de nenhum desses mapas. Mas, eu acho que é algo que... Como eu disse, talvez vala um pouco mais a pena pra FURIA. O que que a gente pode encaixar nisso daí? A gente deve vir com a FURIA picando Mirage ou Vertigo. Deve ser um desses piques da FURIA Mirage ou Vertigo. E deve ser um Banda Herói que Mirage ou Vertigo do terceiro mapa. Então, eu vou colocar aqui rapidão no nosso... Aqui, só pra você entender mais ou menos o meu achismo pra esse veto, tá, galera? Então, a gente tem... Lembrando, a FURIA é o FID maior, né? Então, a Heroic que começa vetando. Tá? Então, a Heroic começa vetando. A Heroic vai picar. A FURIA vai picar. A FURIA vai banir. A Heroic vai banir. O que que eu acho, tá, galera? A gente tem a FURIA, a gente consegue olhar ali uma Mirage barra Vertigo. Tá? São mapas que a FURIA me mostra de jogar nesse mapa, né? A Heroic, ela tem, pelo histórico da FURIA também, porque a Heroic também gosta de Anciente, mas a FURIA acabou de meter um vareio na Nave. A Heroic teria Nucky ou Inferno, tá? Então, a gente consegue olhar pré-jogo que isso aqui é o pique de algum time, tá? E isso aqui é o ban do outro time. Entendeu? Então, o que que acontece? Essa Mirage Vertigo aqui, essa Mirage Vertigo aqui, provavelmente, tá, é o ban da Heroic pro terceiro mapa. essa Nucky Inferno aqui provavelmente é o ban da FURIA pro terceiro mapa. E aí vai depender exatamente desse veto. Você que é inteligente, você tá entendendo, porque obviamente que se eu tô colocando Nucky aqui mais a FURIA Veta Nucky, sobra Inferno e a FURIA tem outro veto aqui pra escolher o terceiro mapa, teoricamente escolher o terceiro mapa, né? O que eu tô querendo que você entenda com isso é favoritismo frio, Mirage Vertigo é pra FURIA, Nucky Inferno é pra Heroic. Então, normalmente, um desses mapas vai ser jogado e o outro vai ser banido, né? O outro vai ser banido. Então, galera, aqui a gente vai entender. Se a gente vier, por exemplo, com a Heroic banindo Dust 2, Heroic começa banindo Dust 2, a FURIA, ela sabe disso aqui. Vai dobrar o mapa pra ela. Vocês conseguem acompanhar? Então, a FURIA vai escolher qual desses ela não quer jogar. Provavelmente, a FURIA não quer jogar Inferno. Então, ela já mata esse Inferno aqui, vem o Picnuck e ela já tem um map veto aqui pra ela, pra ela escolher entre Over e Ancient, né? Então, a FURIA acredito que vai pra Ancient. Então, a FURIA baniria a Over aqui, tá? Então, isso que eu tô falando dessa barra aqui, tá, galera? Ela vai mudar dependendo da grande questão. Quem vai banir Dust 2? Apocalipse, você acha que a FURIA vai banir Dust 2? Cara, eu vejo... É... É... Eu vejo, né? Como a FURIA... A FURIA podendo esperar a Heroic. Qual é o mundo que aconteceu? Vale lembrar a questão que já existiu um confronto há muito tempo atrás, não sei há quanto tempo, tá? Eu vou até procurar aqui pra ficar o tempo certo. Já existiu esse confronto Heroic e FURIA e os dois times baniam Dust 2 nesse mesmo tempo, tá? Foi na... Foi esse ano... Não, ano passado. Faz tempo pra caramba. A Heroic removeu o Vertigo, a FURIA removeu o Overpass. Ninguém quis jogar Dust 2. A Heroic picou Dust 2 e ganhou Dust 2. Só que a Heroic fez essa loucura já outra vez. Esse ano a Heroic fez isso. A Heroic já fez isso de novo. E perdeu, né? Então eu não acho que a FURIA tem... Perdeu pra Maus, né? A Maus também não jogava tanto Dust 2. A Heroic deixou. A Heroic foi lá no super veto e picou Dust 2 e perdeu de 16 a 9 pra Maus. Eu acho que a Heroic mostra que ela pode se quiser não vetar Dust 2. Mas assim, sendo bem sincero, existem duas opções. Você vai comentar o que você acha melhor. Primeira opção. Ser agressivo e evitar um desses dois mapas. E tentar deixar esse terceiro o melhor possível. Segunda opção. Velho, nós estamos na semifinal do Major. Nós somos a FURIA. Nós estamos com MapPull bom. E cara, eu não quero arriscar ter outra Dust 2. Eu vou vetar Dust 2 e seja o que Deus quiser. E se a FURIA vetar Dust 2 e, por exemplo, a Heroic tirar algum desses mapas aqui antes, a gente vai ver como se vai se basear esse último mapa. Então, se a FURIA bane Dust 2, a FURIA vai ter um desses picks que a gente vai ter que imaginar qual vai ser da Heroic. Se a Heroic seguir, por exemplo, um dos últimos vetos que ela fez, ou por exemplo, eu vou seguir aqui apesar de eu achar que não necessariamente seja assim, mas vou seguir o veto da Heroic o veto da Heroic desculpa, o veto da Heroic não, eu vou seguir o veto da... os stats da Heroic, né? Se a gente seguir os stats da Heroic pra saber qual mapa a Heroic jogaria aqui, a gente teria aqui, uma vitória e uma derrota feia na Mirage, né? E a Vertigo, se eu não me engano, eles ganharam tudo. Perderam pra Cloud9, mas ganharam da Spirit. Eu acredito que a Heroic possa até brincar de tirar essa Mirage aqui, né? Aí ela força... Isso aqui é só um machismo, tá? Mas aí a Heroic, é só imaginar que a Heroic vai ter esse terceiro mapa e aí esse terceiro mapa com certeza sobra a Over, né? Acredito que a Heroic joga e deixa pra jogar essa Over. Apesar da Heroic estar 100% na Anciente, ela não joga tanto Anciente igual joga a Over. Lembrando que a Heroic vai começar de TR, né? Então se a Heroic banir Mirage, a Fúria, por exemplo, vem de Vertigo, né? Então eu acredito que a Heroic venha de Inferno aqui, então a gente teria Inferno Vertigo, né? Aí a gente sobraria pra Fúria tirar essa Nank e a Heroic decidiria aqui nesse último ban se ela tira Overpass ou Anciente. Então você vê como muda, né? Você vê como muda o veto. Mas uma coisa acho que não muda. A sua confiança de que? Vamos supor que for Inferno, Vertigo e Overpass. Você tá confiante? Esse aqui é o pique, é o mais pique herói do que pode existir. Você acha que isso aqui a gente perdeu? Eu tô confiante. A gente já mostrou uma Overpass tensa, mostrou uma Inferno boa, mas esse pique aqui eu colocaria mais herói que não pela vitória, tá? Seria um pique mais herói que na frieza. Mesma coisa se fosse Nank, né? Nank, Vertigo e Overpass. Eu acho que isso aqui seria mais herói. Nank, tá? Aí se a gente tivesse aqui, por exemplo, Inferno, Vertigo e Anciente, aí eu acho que já seria um mais furo. É muito difícil. É muito pouco, tá, galera? Porque essa Inferno e essa Nank vem, né? O problema dessa Inferno e dessa Nank é que quem não tirar Dust 2 vai ter essa Dust 2 na segunda rotação. Vai ter esse mapa a mais na segunda rotação. Nesse caso, eu acredito que a herói que goste bastante, porque é um mapa que ela tem um conforto legal de jogar que é a Overpass. Inclusive, ela jogou três vezes no Major e ganhou, inclusive ganhando até da Outsiders. Então, acho que a herói que vai sempre tentar deixar essa Overpass. Ainda existe até o mundo da herói que vim com um pique Overpass se ela tiver muito confiante no Overpass, né? Mas daí, se ela picasse o Overpass aqui, ela ainda teria esse terceiro mapa entre Nank e Inferno, né? A fúria baniria Nank e o Inferno e o terceiro mapa seria Nank e o Inferno. Até existe esse mundo. Então, eu acho que esse mundo da Dust 2 é só pra gente falar a herói que tá um pouquinho melhor no veto se sobrar esse Overpass, tá? Mas a gente confia na fúria de qualquer jeito, porque a Nank e a Inferno e a Inferno e a Fúria estão aí. E se sobrar uma Anciente no terceiro, ou caso a gente consiga fazer um super veto de ter até uma miragem ali que eu acho difícil, seria um veto mais fúria, né? Com isso, a gente termina esse rolê-vé. Vou dar uma olhada aí nas mensagens, vamos ver se tem conteúdo. Obrigado a todo mundo que tá no YouTube, deixa seu like aí. Valeu, tamo junto, viu, galera? Tchau, tchau, tchau.